Salve rapaziada, mais um videozinho pra vocês aqui, tamo no post, parado aqui com as motoca Viemos encher os pneus, que tá bem muxo, e também rapaziada, vamos aí fazer o duelo Entre Phaser 250 e Twister 250, sem VX né, é Phaser 2018 e Twister 2004 Então vamos colocar as duas na pista aí, vamos ver o que vai dar, vocês acompanham o rolê aí, certo? E a gente vai te dando uma ideia, tentando te dar uma ideia na GoPro, fechou? Senão quando eu parar a gente, então, marcha na boneca rapaziada Olha aí rapaziada, as duas motos, ó, Phaser 250, 2018, com relação passo fino, KS Twister, sem filtro, com esse acabamento KS, relação original, vela de irídio, certo? Relação original, a dele tem passo fino e KS, só Fechou? Então bora pôr na pista as duas aí, marcha na boneca Aquela retinha boa E aí stretched olo abode 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 Mas que porra é essa? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Você é louco viado, a minha moto é esquisita pra caralho, eu quero deixar você andar na minha moto, você mesmo vai estranhar. Eu não sei o que está acontecendo, a minha moto está amarrando. Percebe, mas eu estou descansando pra caralho. Estou, mano, não era assim. Quando eu fui lá pra Jardimão, eu estava vendo o vácuo todo o tempo. É, mano, mas eu não sei o que está acontecendo. Minha moto está amarrando sozinha. Não sei por quê. Não sabia que o cachorro ficava no meio da pista, caralho? Deixar ele primeiro. Então ele empaca, empaca e pronto. Nossa. Passar de faca é isso, né? Ô, louco! Puceta. Aí. Bom, rapaziada, eu vim finalizar o vídeo aqui pra vocês e explicar também algumas coisas, certo? Bom, no vídeo, rapaziada, ficou bem nítido a distância que a Twister ficou da Phaser, certo? Mas, rapaziada, a gente desconfia e está muito óbvio, pelos testes que a gente vem fazendo com a moto, a moto só vem perdendo rendimento. Então a gente não sabe se é por conta da luz da injeção, que está acesa, e também por conta da embreagem, que está patinando bastante. A embreagem está bem gasta. Então a moto só vem perdendo rendimento. Ela deu um 5,5, mas demorou muito pra chegar nesse 5,5. Até lá a Twister já sumiu. E ela não era assim, rapaziada. Ela não era assim. A Phaser, ela acompanha bem a Twister, certo? De arrancada, ela não aguenta. De arrancada, ela perde, sim. Não tem como. Mas de final, ela não fica feio, não, rapaziada. Ela fica no vácuo da Twister, na média de uns 8, 9 metros da distância uma da outra, entendeu? Mas dá pra acompanhar. Mas nesse vídeo que eu gravei pra vocês aí, a gente conseguiu ver que a moto realmente perdeu bastante rendimento, bastante desempenho, porque a gente vivia um no vácuo do outro. Agora a Twister sumiu, rapaziada. Sumiu na frente. Você nem dá pra ver no vídeo direito a Twister, entendeu? Então a gente vai tentar solucionar esse problema, achar qual que é o problema. Vamos tentar fazer outro pega parado. Os dois parados. E vamos ir até o fim das duas. Então vamos ver o que eu consigo trazer de conteúdo pra vocês com as duas motos. Fechou, rapaziada. Outra coisa, pedi desculpas pra vocês aí pela ausência de vídeos no canal. Eu tava sem celular, sem computador, sem como editar vídeo, sem gravar. Tava complicado. Eu tava utilizando a GoPro, então não tinha como editar, como fazer nada. Então agora as coisas voltaram ao normal, consegui normalizar tudo, tranquilizar tudo. Então a gente vai tentar trazer o máximo de vídeo aí pra vocês. Fechou, rapaziada? Tamo junto. Muito obrigado a cada um de vocês. Deixe seu comentário, deixe o seu like, ativa o sininho aí que é muito importante. E venha participar aí do nosso canal aí, dos vídeos pesados que a gente vem trazendo pra vocês. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo, moleque. Marcha! Tchau, tchau.